Seja bem-vindo à aula de número 15 do caderno do aluno, volume 3, do terceiro ano de ensino médio. E nessa aula nós vamos fazer a explicação e resolução da atividade 4. A atividade 4 vai continuar falando sobre deslocamento horizontal. Só que ele vai falar de deslocamento horizontal de uma função exponencial, que é essa daqui. Outra coisa que você precisa entender é que esse caderno está meio bagunçado, certo? Você poderia imaginar que essa atividade estivesse referindo com o que vem a seguir. Só que ele diz aqui, é para a gente esboçar o gráfico da situação proposta anteriormente. E a situação proposta anteriormente é esse cara aqui, do f de x igual a 2 elevado a x mais 3. Então ele quer que a gente esboce o gráfico desse cara aqui. Mas para fazer isso, eu vou explicar o deslocamento horizontal, porque aí vai ficar fácil da gente fazer. Então vem aqui comigo. Tem esse texto tudo aqui, eu não vou ler isso aqui para não ficar muito chato e nem muito longo o vídeo. Então vamos lá. Então a função que a gente vai esboçar o gráfico é de 2 elevado a x mais 3. Então eu vou escrever aqui a função para a gente não esquecer. Então é f de x igual a 2 elevado a x mais 3. Bem, na aula anterior a gente viu o deslocamento horizontal de uma função quadrática. Em outras palavras, de uma função de segundo grau. Agora a gente vai ver da exponencial, só que existe certa semelhança. A semelhança é com o que está aqui dentro, certo? Lá a gente viu essa estrutura assim, tinha um x menos h elevado ao quadrado. E se esse valor fosse negativo, o deslocamento era para a direita. Então se eu tinha menos h, era para a direita. Se eu tinha mais h, o deslocamento era para a esquerda. Essa ideia vai se manter aqui, certo? Então vamos imaginar que eu tivesse, vou escrever aqui, 2 elevado a x menos h. Esse menos h aqui, representa deslocamento para a direita. Já um 2 elevado a x mais h, representa um deslocamento vertical para a esquerda. Então, só olhando isso daqui, a gente já sabe que aqui vai ter um deslocamento vertical para a esquerda. Mas antes da gente fazer esse deslocamento, vamos pegar uma função. A função básica de uma exponencial, a gente pode adotar como sendo tipo um a elevado a x. Só que seria um a elevado a x, em que esse a tem que ser maior que 0 e menor que 1. Ele tem que ser maior que 0 e menor que 1. Ou ele tem que ser maior que 1, certo? Então, para a gente visualizar isso aqui de forma melhor e para poder construir o gráfico, vamos fazer então de um 2 elevado a x, que a gente já sabe que esse gráfico de 2 elevado a x mais 3 vai ser esse gráfico de 2 elevado a x deslocado 3 unidades para a esquerda, certo? Então vamos entender isso daqui. O que a gente sabe então? Coloco aqui alguns valores, só para a gente esboçar o gráfico aqui. Então, quando x é 0, o resultado fica 2 elevado a 0, então é 1. Então aqui é 1. Eu vou fazer até de uma outra cor, vou fazer de azul. Então aqui eu tenho uma bolinha, é 1. Quando x é 0, o valor de y é 1. Quando x vale 1, vamos aqui de novo. Quando x vale 1, 2 elevado a 1 é 2. Então, quando x vale 1, o resultado aqui é 2. Vou fazer uma bolinha aqui. Quando é... Vou colocar aqui 2 e vou colocar 3. Aqui é menos 1, menos 2, menos 3. Então, quando ele é 2, então 2 elevado a 2 vai ser 4. Então aqui é 1, 2, 3, 4. Então a bolinha vai ser aqui. Quando ele é 3, 2 elevado a 3 é o quê? É 2 vezes 2 vezes 2. Isso é 8. Então vamos lá. Então aqui, vou colocar os números aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quando ele é 3, certo? A bolinha vai estar aqui no 8. Tá. E agora vamos fazer com os números negativos. Então, quando é 2 elevado a menos 1, a gente já viu isso. 2 elevado a menos 1 é o inverso da fração, que é 2 elevado a 1. Isso é igual a 0,5. Então, 0,5 vai ser a metade aqui. Então a bolinha vai estar mais ou menos aqui. Quando for menos 2, quando for 2 elevado a menos 2, você vai ter, então, aqui 1 sobre 2 elevado a 2. Isso vai ser 1 sobre 4. E 1 sobre 4 é igual a 0,25. Então ele vai estar na metade entre 0,5. Então ele vai estar mais ou menos aqui. Então ele vai ter uma bolinha aqui. E quando for menos 3, isso vai ser 1 oitavo. Ele vai estar bem próximo de 0. Ele vai estar bem aqui embaixo. Então vai ter uma bolinha bem pequenininha aqui. Vamos fazer a ligação, então, aqui dos pontos. Então a gente vai tentar ligar esses pontos aqui. Vamos lá. O que é que vai acontecer aqui? Vamos lá. Parece que agora vai sair certinho. Ou quase, né? Vamos lá, então. Aqui a gente vai ligar esse último ponto. Conseguimos ligar aqui. Agora só fazer alguns ajustes bem básicos mesmo. Então vamos lá. Só terminar isso aqui. Tchum, 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 tchum. Então vamos lá. O que está acontecendo, então? Lembra o que eu falei? Valor positivo aqui. Deslocamento para a esquerda. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar todos esses pontos aqui e vai empurrar para a esquerda. Então ele vai pegar esses pontos todos da função e empurra para a esquerda. Então ele pega essa função básica, que no caso está sendo 2 elevado a x, porque está sendo 2 elevado a x, porque o gráfico que ele pediu para fazer foi de 2 elevado a x mais 3. Então a gente tem que fazer o gráfico de 2 elevado a x. Então vamos lá. Então já que a gente viu isso, então ele vai empurrar cada pontinho aqui, 3 unidades para a esquerda. Então eu vou fazer os pontinhos aqui de outra cor, só para a gente poder saber onde é que está cada pontinho aqui. Então está mais ou menos aqui. Tem um aqui. Um outro aqui. Um outro aqui. Aqui. E aqui. Bem, recomendo então que se você for copiar, copie essa parte em ajuste, a pausa e copie agora, porque eu vou apagar. Então eu vou apagar aqui agora, para poder deslocar os pontos para a esquerda. Então vamos lá. Então ele vai deslocar o que? 3 unidades para a esquerda. Então vamos lá. Então esse ponto aqui, vamos deslocar 3 unidades. Então 1, 2, 3. Ele vai vir para cá. Já o próximo ponto, é esse aqui. Então 1, 2, 3. Ele vai vir para cá. Próximo ponto. É esse. Então 1, 2, 3 unidades. Ele veio para cá. Próximo ponto. 1, 2, 3 unidades. Ele veio para cá. Outro ponto. 1, 2, 3 unidades. Ele veio para cá. Próximo ponto. É esse. Então 1, 2, 3 unidades. Ele veio para cá. Próximo ponto. Que é esse aqui. 1, 2, 3 unidades. Ele veio para cá. Ou para cá. Então perceba. Então perceba o que aconteceu aqui. Quando eu desloquei esses pontos, acabei deslocando toda a função para a esquerda. Vamos fazer a ligação desses pontos aqui. Depois você vai entender melhor o que foi que eu fiz. 2, 3 unidades. 1, 2, 3 unidades. Só para a gente poder entender o que está acontecendo Então, o que aconteceu aqui? Ele deslocou 3 unidades para a esquerda O que significa que quando x for 0, aqui O resultado vai ser 8 Aqui, não tem, vamos fazer aqui agora 2 elevado a x mais 3 Quando x vale 0, então 2 elevado a 0 mais 3 Isso vai ser igual a 2 elevado a 3 E isso vai ser igual a 8 Então, perceba Antes, o ponto que estava aqui, certo? Ele deslocou para cá O x agora está valendo 0 Como ele está valendo 0, aqui vale 8 Então, esse ponto aqui, veio para cá Vamos pegar outro ponto aqui Esse outro ponto, ele era 2, certo? E ele foi para onde? Ele foi em x, ele era 2 E aqui, com o deslocamento, ele foi por menos 1 Menos 1 e 4 Então, quando for menos 1, o que vai acontecer? 2 elevado a menos 1 mais 3 Menos 1 mais 3 Isso vai ser igual a 2 elevado a Menos 1 com mais 3 Devo 1, pago 3, fico com 2 E 2 ao quadrado é 4 Certinho, vou até marcar os pontos aqui De outra cor, para a gente visualizar melhor Tem uma visão além do alcance Não, para colocar azul, é para colocar verde Vou colocar verde aqui Então, aqui, os pontos aqui, eu vou marcando Então, é isso que está acontecendo Vamos pegar outro ponto aqui, só para a gente Fechar essa parte aqui Quando ele, antes, ele estava Quando ele era 0, certo? Ele estava indo para onde? Ele estava indo no 1 Como ele deslocou 3 unidades Aqui, ó Ele era 0 aqui Quando o x valia 0, ele estava indo para o 1 Agora, para ele continuar no 1 O que aconteceu com esse ponto 0? Ele foi deslocado 3 unidades para a esquerda Então, ficou assim, ó Ficou desse jeito, ó Ficou 2 elevado a menos 3 mais 3 E isso vai ficar igual a 2 elevado a 0 Que vai ser igual a 1 Então, perceba, ó O ponto que antes era aqui Veio para cá É por esse motivo Que visual, ó Por isso que é bom ter essa parte visual Que você consegue enxergar É por esse motivo que toda vez Que esse cara aqui Se for positivo Se for mais h Deslocamento para a esquerda Se for menos h Deslocamento para a direita Então, essa é a parte De deslocamento horizontal No caso da função exponencial Certo? Então, ficou com dúvida? Poste nos comentários Por hoje é só Fico por aqui E foi Fico por aqui Fico por aqui Obrigado.